Jornal Gerais, oferecimento Cicobi União Central, faça parte Volta às aulas será permitida na onda vermelha do Minas Consciente dos novos óbitos confirmados por Covid-19 em Sete Lagoas O Hospital Municipal é selecionado para participar de rede de apoio nacional para gerenciar a crise causada pela Covid-19 Morador denuncia a situação de estágio em Cordesburgo e a Prefeitura solta nota para tentar explicar Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021 O Jornal Gerais está no ar Boa noite O Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho que acompanha a pandemia no Estado aprovou o retorno das atividades escolares para cidades que estiverem na onda vermelha do Minas Consciente Plano criado para a retomada gradual e segura da economia A decisão foi tomada após uma análise criteriosa dos dados relacionados à pandemia A incidência da Covid-19 em Minas Gerais reduziu 22% nos últimos 14 dias e 9% na última semana Já o número de solicitações de internações diminuiu 22% A volta às aulas presenciais não será permitida apenas na onda roxa e nas macro-regiões na onda vermelha que se enquadram na classificação de cenário epidemiológico e assistencial desfavorável e por isso passam por análise mais minuciosa dos indicadores de incidência e espera por atendimento Conforme a última deliberação, 12 das 14 macro-regiões serão mantidas na fase vermelha São elas Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Sul, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul Segundo o Estado, os dados atuais dão segurança para a volta às aulas Serão intensificadas ainda mais os cuidados, levando em conta esse possível aumento de alunos nas salas de aula 20 hospitais foram selecionados para participar do quinto ciclo do projeto LEAN nas emergências desenvolvido pelo Ministério da Saúde e implementado em parceria com o Hospital Sírio-Libanês As unidades estão em 14 estados, nas 5 regiões do país e receberão apoio para gerenciar a crise causada pela Covid-19 e reduzir a superlotação nas emergências do Brasil Uma das unidades selecionadas é o Hospital Municipal Monsenhor Flávio da Mato, o Hospital Municipal de Sete Lagoas Ao todo, o Ministério da Saúde recebeu mais de 500 inscrições de hospitais com interesse de participar do projeto Para os próximos dois anos, o objetivo é implementar a metodologia LEAN em mais de 100 hospitais para melhorar o atendimento aos pacientes, otimizar recursos, tempo e motivar as equipes dos hospitais Para participar do projeto, as unidades de saúde devem ser públicas ou filantrópicas Elas precisam atender pré-requisitos de elegibilidade, como ter uma quantidade mínima de leitos Estarem integradas à rede de urgência e emergência e atenderem prontamente a população em seus prontos-socorros e ambulatórios Serão disponibilizados treinamentos à distância e lives para todos os hospitais interessados ao longo dos próximos dois anos A dinâmica do projeto é concentrada na melhoria de processos baseado em tempo e valor Garantindo a agilidade e eficiência nos processos Dois óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados em Sete Lagoas Uma mulher de 76 anos na UPA e um homem de 45 anos no Hospital Municipal Sete Lagoas inicia o mês de julho, somando 21.304 contaminações desde o início da pandemia Com a confirmação de 61 casos, 34 mulheres e 27 homens Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares A taxa de ocupação voltou a cair para baixo dos 80%, chegando a 76,3% Considerando-se apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também caiu e está em 75% Nesta sexta-feira, 2 de julho, vacinaram as pessoas a partir de 49 anos de idade em vários pontos de Sete Lagoas O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo estuda tornar o benefício do auxílio emergencial permanente E que trabalha também em uma proposta para substituir o seguro-desemprego A declaração de Paulo Guedes foi durante uma participação de uma transmissão ao vivo pela internet Questionado sobre a reforma tributária, o ministro afirmou que o governo não vai aumentar os impostos Mas admitiu que serão tributados quem recebe dividendos O ministro disse estar otimista que as reformas tributárias e administrativa serão aprovadas ainda este ano pelo Congresso Nacional A prova de vida anual dos aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis da Administração Pública Federal Voltou a ser obrigatória A exigência estava suspensa desde março do ano passado como medida para evitar o contágio pela Covid-19 Antes da pandemia, o recadastramento anual era realizado presencialmente no mês de nascimento do beneficiário Em uma agência da rede bancária pela qual é efetuado o pagamento dos proventos ou benefícios Quem não fez a comprovação de vida durante o período da suspensão deverá realizar até o dia 31 de julho deste ano Quem não cumprir esse prazo será notificado até 10 de agosto para fazer a prova de vida em 30 dias A contar da notificação A data limite é 30 de setembro Os beneficiários com pagamentos suspensos também deverão realizar a comprovação A não realização da prova de vida pode implicar na suspensão do pagamento de provento, pensão ou reparação econômica No aplicativo sougov.br, o beneficiário poderá consultar a situação e o prazo para a comprovação de vida Bem como obter informações para realizá-la por meio digital Caso tenha biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no Departamento Nacional de Trânsito Um morador da cidade de Cordesburgo levou até as redes sociais denúncias da situação do estádio municipal da Várzea Foram divulgados vídeos e imagens mostrando o local com muito entulho, muito mato e sujeira O assunto ganhou destaque na cidade após a viralização das imagens e a Prefeitura divulgou uma nota O texto informa que a administração celebrou o contrato com a empresa Fal Construtora Limitada No valor de quase R$ 170 mil para os serviços, incluindo a recuperação dos vestiários, troca do alambrado Nova parte hidráulica, instalação de corrimão, guarda-corpo e cobertura da arquibancada Além da pintura geral do local Segundo a Prefeitura, está faltando finalizar uma parte da obra referente a aditivo contratual Que está sendo elaborado pelo setor de engenharia, englobando a instalação de iluminação na arquibancada Em frente aos vestiários e nos acessos do campo Tela de proteção atrás de um dos gols, instalação de portões junto aos alambrados do gramado Instalação de novos bancos de reservas, entre outros A Prefeitura justificou os entulhos presentes nas imagens como restos da demolição da obra Quanto ao mato alto e altura do gramado, a administração diz já ter processo de contratação e andamento De empresa especializada para efetuar os serviços de recuperação e nivelamento do gramado Além de limpeza de todo o espaço Este processo aguarda o fim das obras no local para que o gramado não sofra interferências O local encontra-se fechado ao público enquanto não forem finalizadas todas as intervenções A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas está em busca do processo de certificação ISO 17025 Para tentar garantir a ampliação da capacidade de prestação de serviços A norma garante que o laboratório executa suas atividades com precisão E obtenha resultados de alta qualidade e confiabilidade Durante quase duas décadas, a estrutura do laboratório foi aperfeiçoada Com aumento do espaço físico, aquisição de equipamentos, treinamento de equipe e melhoria nos métodos de ensaio A Escola Técnica Municipal é uma das estruturas mantidas pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante E oferece ensino em diversos cursos e também é uma referência regional com seu laboratório de análise ambiental desde 2003 Lá são feitas análises de água, esgoto, efluentes industriais, solo, caracterização de resíduos sólidos e ensaios sob consulta São atendidas empresas, cidadãos, condomínios e indústrias O processo de certificação exige várias frentes, como melhoria de estrutura, modernização de equipamentos Qualificação da equipe por meio de cursos e atendimento a demandas da Vigilância Sanitária Essa certificação tem a chancela do Inmetro e é reconhecida por diversos órgãos oficiais Agora a gente vai ao intervalo e na volta a gente confere o que é notícia no esporte Até já Casa das Tintas Tintas imobiliárias Linha de tintas prontas, automotivas e complementos Toda linha Souvenir A melhor tinta do Brasil Nas cores prontas e self color São mais de 5 mil cores para você escolher Casa das Tintas Ótimo atendimento e o menor preço Parcelamos em até 10 vezes no cartão Casa das Tintas A melhor qualidade para sua pintura Entrega rápida em toda a região Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 125 3714 1098 Direção do Beto A madeireira e serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo Oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção Madeiras Tuturubá Paraju IP Sucupira e outros Temos Eucalipto Tratado Serviço de Marcenaria e Carpintaria Serraria Cássia Excelência em atendimento O melhor preço e entrega em toda a região Há mais de 50 anos no mercado Rua Quintino Moreira 432 Centro Parauapeba 3714 1563 Promoção Crédito para a Vida Melhorar Melhorar para mim é trocar de carro Melhorar é investir em um computador novo Melhorar é contar com uma força na lavoura No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas E concorre a 485 mil reais em pontos no Copera Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cicobi Faça parte Estamos de volta agora com a participação de Humberto Fernandes Para trazer para a gente todas as notícias do esporte Humberto Fernandes já conosco aqui nos estúdios Boa noite Humberto A oitava rodada do Brasileirão Fechou com mais um triunfo dos mineiros Mais um Boa noite para você Davidson Boa noite a todos A rodada foi sim muito positiva para os representantes mineiros na competição Foi encerrada ontem a rodada de número 8 do Brasileirão Série A O Flamengo derrotou o Cuiabá por 2 a 0 Na Arena Pantanal Thiago Maia e Pedro marcaram para o time carioca O líder Bragantino tropeçou em casa e apenas empatou em 0 a 0 com o Ceará E o Atlético Mineiro voltou a vencer e convencer Jogando contra a melhor defesa do campeonato até então 3 gols sofridos O Atlético encerrou o Atlético de Goiás e atropelou o Atlético de Goiás com uma goleada 4 a 1 Os argentinos Zaratio e Nátio Fernandes fizeram os gols 2 cada um Marlon Freitas fez o gol de honra do Dragão Os destaques aí da maiúscula vitória atleticana foram o Hulk com boas assistências O argentino Nátio Fernandes com ele em campo O Galo só perdeu duas vezes até agora Já sem ele viveu seu pior jejum de vitórias Três partidas Com Covid-19, Nátio desfalcou o Galo nos últimos quatro jogos do Brasileirão O argentino foi o grande nome da goleada atleticana no Mineirão E o técnico Cuca fez questão de ressaltar após a vitória A importância de ter de volta o elenco mais encorpado É lógico que a gente sai muito satisfeito com o desempenho geral, né No primeiro tempo com a posse de bola, com o controle do jogo Criando jogadas, porque o adversário estava bem fechado E nós jogamos muito bem, criamos jogadas pelos lados, por dentro Fizemos belos gols Fomos infelizes no lance do gol do Atlético Goianiense Mas no segundo tempo corremos poucos riscos Ainda que eles tiveram duas chances claras Nós tivemos outra meia dúzia pelo menos Fizemos o quarto gol E aí no segundo tempo o time, lógico que o adversário Se posta mais à frente Você não fica com tanto controle do jogo No campo de ataque como a gente ficou Naturalmente a estratégia muda Ela passa a ser as estocadas em velocidade E elas aconteceram de forma correta As linhas trabalhando justas, né E nós hoje temos que comemorar esse grande jogo que a gente fez E essa grande vitória Lógico que a gente fica mais encorpado com os jogadores que voltaram Com a goleada e o fim aí da sequência ruim O Galo chegou a 13 pontos E ganhou cinco posições na tabela de classificação Saiu de décimo para quinto Ultrapassando o próprio Atlético de Goiás Que agora é o nono colocado O Galo volta a campo no próximo domingo Quando enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal Veja como está a classificação do Brasileirão Primeiro o Bragantino, 18 pontos Segundo o Atlético do Paraná com 16 Terceiro colocado o Palmeiras com 16 pontos Quarto colocado o Fortaleza com 15 pontos Olha aí o Atlético, hein Agora na quinta posição com 13 pontos Abaixo do Atlético o Flamengo Que venceu também na rodada 12 pontos tem o Flamengo Na parte de baixo da tabela Curiosamente os quatro últimos Ainda não venceram na competição Entre eles o São Paulo na 17ª posição com 5 pontos E o Grêmio na Lanterna somando 2 pontos em 6 partidas O Cuiabá na 18ª posição com 4 pontos Também tem dois jogos a menos Amanhã já teremos bola rolando, hein Pela nona rodada do Brasileirão E o América abre a rodada às 19h No Independência Jogando contra o Santos O time americano Motivado aí depois da vitória Na última rodada 4x3 contra o Bahia Vai tentar a segunda vitória na competição O técnico Wagner Mancini Deve manter o mesmo time Da vitória contra o Bahia Bom, Berto, e hoje tem início Mais uma rodada, mais pela Série B, né? Mais uma rodada, né? A bola não para, né? Uma rodada com expectativa aí Pelo menos da volta do Cruzeiro Ao caminho aí das vitórias Dois jogos abrem nesta sexta-feira A nona rodada, Campeonato Brasileiro Série B Náutico e Operário Agora, às 19h Lá nos Aflitos E Curitiba versus Remo No Couto Pereira E amanhã, temos o Cruzeiro em campo O time Celeste vai encarar o Brasil de Pelotas No estádio Bento Freitas No Rio Grande do Sul Deve estar muito frio por lá, hein? Às 19h de amanhã Esse é o jogo, ô Davidson Que se o Cruzeiro perder Pode jogar a toalha E lutar apenas Para se manter aí na Série B O Brasil de Pelotas soma 6 pontos Só venceu uma partida E ocupa a penúltima posição Na tabela de classificação Se o Cruzeiro não conseguir vencer Pode terminar a rodada Na zona de rebaixamento O técnico Moza Relacionou aí 20 jogadores Para a partida de amanhã A delegação viajou Nesta sexta-feira Para o Rio Grande do Sul A novidade no grupo É o zagueiro Ramon De volta após cumprir suspensão No empate em 3x3 Com o Guarani O lateral Cáceres Com o quadro de Otite Segue fora Quem também não viaja É o volante Jadson, hein? Que acertou, hein? Alô, torcida cruzeirense Jadson acertou Sua transferência para o Juventude Ariel Cabral e Guilherme Bissoli Não foram relacionados E começa amanhã O Campeonato Mineiro Módulo 2 Campeonato Mineiro Começando amanhã Cinco partidas Serão realizadas Neste sábado União Lusiense Vila Nova Democrata GV Iaimorés Tupi Ipatinga Betim E Democrata Jacaré Todos iniciando aí Às 3 da tarde Serranense E Guarani Um pouco mais tarde Às 4 A rodada Será fechada No domingo Tupinambás Versos Nacional Na parte da manhã Às 11 horas O técnico Paulinho Guará Encerrou nesta sexta-feira Os preparativos Visão do jogo De estreia Do Democrata Jacaré Diante do Betim Havia uma expectativa Muito grande Com relação À escalação Do goleiro Gomes Como titular Porém A notícia Que nos foi passada É que o jogador A maior estrela Do time Para esta competição Ainda não está Totalmente em forma Para voltar Aos gramados Gomes resolveu Voltar ao futebol Depois de ter encerrado Uma vitoriosa carreira Como profissional Nesta primeira fase As duas equipes Disputam turno único Por pontos corridos De onde saem aí Quatro classificados Para o quadrangular final As duas últimas Colocadas Da primeira fase Serão rebaixadas Para o Mineiro Da segunda divisão No quadrangular final As equipes Se enfrentam Em turno E retorno Em sistema De pontos corridos E os dois primeiros Colocados Garantem acesso Ao campeonato mineiro Módulo 1 De 2022 Esse é o sonho Do democrata Jacaré Para fechar A CBF Divulgou O devição Na noite de ontem As datas E os horários Dos confrontos Válidos Pelas oitavas De final Da Copa do Brasil Os jogos de ida Serão disputados Entre 27 28 E 29 De julho E os de volta Na semana seguinte Entre 3 4 E 5 De agosto O confronto Que abre A fase Fluminense Criciúma Dia 27 Às 19h15 Horário De Brasília No Maracanã Que vai acontecer Esse jogo E a partida Que fecha É entre ABC E Flamengo Dia 5 Às 21h Ainda Em local Indefinido O Atlético Mineiro Vai fazer A primeira partida Dia 28 Numa quarta-feira Às 21h30 É contra o Bahia Esse primeiro jogo Será no Mineirão Muito bem Humberto Muito obrigado Pelas informações Na segunda-feira Você traz todos os resultados Com a grande expectativa Do resultado Do democrata Que seja Vitorioso No primeiro jogo Abra O campeonato Bem Amanhã Às 3h da tarde É o pontapé inicial Democrata Iniciando mais um campeonato mineiro Módulo 2 E claro Com essa esperança Com o sonho De voltar-se à elite Do futebol mineiro Já no próximo ano Ótima noite Ótimo final de semana É, para todos nós Um ótimo final de semana Para você também A quem acompanha A todos Que acompanham aí A programação Da TV Gerais Um ótimo final de semana Segunda Estaremos de volta Com mais destaques Do Esporte Ótima noite Para você Que nos acompanhou hoje Até segunda A Madeireira e Serraria Cássia Está sempre pronta Para atendê-lo Oferecendo os melhores E mais variados Produtos Para sua construção Madeiras Tuturubá Paraju IP Sucupira E outros Temos Eucalipto Tratado Serviço de Marcenaria E Carpintaria Serraria Cássia Excelência em atendimento O melhor preço E entrega em toda a região Há mais de 50 anos No mercado Rua Quintino Moreira 432 Centro Para o Apeba 3714 1563 A Cicliloja Tem tudo o que você precisa Os melhores produtos Muita variedade Em móveis E eletrodomésticos Tudo para deixar Sua casa mais bonita O quarto dos seus sonhos Sala de estar Sala de jantar Com requinte E bom gosto Armários Fogões de várias marcas Geladeiras Freezers Máquinas de lavar Bicicletas E tudo o que você procura Em até 10 vezes sem juros No crediário Ou cartão E a vista Tem desconto especial Cicliloja Sempre inovando Para melhor lhe atender Visite nossa página Nas redes sociais Pelo Instagram E o WhatsApp 319-8642-1451 Cicliloja Tudo para fazer você feliz Avenida Doncerilo 368 VR Contabilidade Há mais de 20 anos No mercado Oferecendo os melhores serviços Agora em novo endereço Em modernas instalações Mais comodidade para você E muita agilidade Para cuidar ainda melhor Da sua empresa Declaração de imposto de renda Pessoa física e jurídica Abertura, alteração e encerramento de empresas Assessoria contábil, fiscal e trabalhista Consultoria empresarial VR Contabilidade VR Contabilidade Sua empresa em boas mãos Rua Quintino Moreira 126 Centro Para a Opeba 3714-1810 15 28 21 22 23 24 23